Tem que sair de casa, tem que se mostrar, porque só é lembrar de quem é visto. Determinada, pouco teimosa, disciplinada. Marília Tavares Magalhães, tenho 26 anos e eu sou farmacêutica. Crescer profissionalmente, talvez crescer dentro da empresa, e se tornando uma farmacêutica mais especializada na farmácia clínica mesmo, pra conseguir ajudar melhor os pacientes que a gente tem aqui. Eu acho que o maior deles foi se adaptar depois que eu fiquei cadeirante. Nem considero um obstáculo maior do mundo, assim. Eu acho que todo mundo tem obstáculos e foi um obstáculo, mas não o maior de todos, talvez. Cirurgias foi um obstáculo difícil, mais do que ser cadeirante. Ser farmacêutica é aprender a ouvir bastante o que os clientes têm pra falar, porque eles têm muitas dúvidas, eles, às vezes, querem só falar algumas coisas. Você tem que saber escutar e identificar onde é que tá o problema dele, o que é que ele tá passando. Ser mulher é muito bom, mas também é muito complicado. Então você tem que se impor, pra você mostrar que o seu valor é igual como o de qualquer outro. Mas eu também acho que isso é o que torna as mulheres mais fortes, com essa habilidade e essa destreza de conseguir fazer de tudo, e ao mesmo tempo. Eu acho que quem é deficiente físico, cadeirante ou qualquer uma deficiência, tem que realmente sair na rua, tem que se mostrar. Tem que mostrar que não é fácil, que tem que ser feita adaptações e que é um direito da gente essas adaptações. Então, pra ser incluso mesmo. Trabalhar na PagMenos é poder interagir bastante com os clientes, com os pacientes do clínico, exercer bem a profissão do farmacêutico, se sentir acolhido, tanto pelos funcionários como pelos clientes que a gente atende. Eu acho que a PagMenos é uma empresa que é inclusiva, que ela dá oportunidades e que ela adapta o local pra que você se sinta bem acolhido. O que eu desejo pras mulheres é que todas elas possam perceber que têm força e que não precisam de ninguém pra ir pra frente e pra realizar o que elas desejam. E que não deixe ninguém dizer pra nenhuma delas que elas não podem e que não vai dar certo. Porque no final dá certo.